Música Acordou sem ressaca nenhuma né Isso foi a Jack Daniels Levantou satisfeita né mulher Esse foi meu tratamento Bom dia te deixa na porta quem quiser Se eu não tá quis aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Deixa comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos Hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto E seu bicho pode parar 4M nato Como o nome me gastou 4M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado 4M nato Como o nome me gastou 4M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado Acordou sem ressaca nenhuma né Isso foi a Dick Daniels Levantou satisfeita né mulher Esse foi meu tratamento Bom dia te deixa na porta quem quiser Se eu não tá quis aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Deixa comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos Hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto E seu bicho pode par 4M nato Como o nome me gastou 4M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado 4M nato Como o nome me gastou 4M é claro Música doidadão 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado Música doidadão